E especialmente aquela questão do Bolsonaro com o Jean Wyllys, né? Rapaz, eu tava do lado. Então, quantos esmaios... Eu tava do lado. Olha que curioso. Sacou o... como é que é o nome? Os perdigotos? Pá! E eu tava do lado porque... Não te atingiu, não? Não. Bem-vindos ao Corte do Barba, o canal oficial de cortes do Barbacast. Assiste esse vídeo até o final que eu tenho certeza que você vai gostar. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like e comentar o que você tá achando desse vídeo, além de se inscrever no Barbacast, beleza? É nóis, tamo junto e bom vídeo. E o eixo latino também é muito forte, a presença do Rio. Você era deputado na época do impeachment da Dilma? Sim. Você votou... Pelo impeachment. Pelo impeachment. Como é que foi essa votação assim? Foi uma loucura, né? Primeiro que... não sei se foi o seu caso, mas... Os camaradas chegaram... Pelo... Qual foi o seu? Você votou por quem? Pelo Rio de Janeiro? Pelo Flamengo? Não, eu me lembrei Juscelino Kubitschek. Ah, tá. Eu me lembrei, é. Eu me lembrei Juscelino Kubitschek, que é inexorável dever da história e tudo mais, o Brasil. Enfim, mas tinham figuras, rapaz, tinham figuras que o camarada falou, olha, meu filho fulano, meu filho cicrano, etc e tal, eu voto sim. Aí o camarada saiu daqui a pouco, não esqueci de falar da minha mulher, falou o nome da mulher. Ali, eu achei que ali houve uma emocionalização no país, uma pressão da sociedade muito grande. O Brasil anda muito radicalizado desde esses idos, e eu me preocupo muito com esse status de nervos à flor da pele. Eu vejo a política como o território do debate, do confronto, das ideias, etc, mas há um pressuposto que é, para que a democracia viva em abundância, é o respeito à opinião do outro. Eu posso divergir radicalmente de você, mas não necessariamente eu tenho que, para isso, brigar com você. Você é seu inimigo. É, você virar inimigo, aquela coisa, figadal, matar ou morrer e por aí vai. Não pode, isso aí é nocivo, porque descamba, né? O fanatismo é uma coisa muito grave. Você, quando vira completamente obsessivo, você está a um passo do fanatismo. O fanatismo, você entra num nível de ausência de bom senso, que está a um passo de uma postura mais terrorista. É uma coisa grave. Animalística, né? Animalística, não podemos isso não. Por isso que eu quisera, eu, que o país pudesse ter algum perfil de tolerância, né? De desenvolvimentismo, porque o país precisa enfrentar. Nós estamos aí que 70% da população com dívidas, né? Da população hoje, dados de uma pesquisa recente, de cada 10 famílias, 7 têm alguma dívida, alguma coisa séria, têm um nível de desemprego. É que o país é muito grande. Eu, nesses 13 anos de Brasília, passei a observar melhor o potencial gigantesco que o país tem, né? Nós somos, evidente, nessa altura, no nosso território, os primeiros e terceiros mundos ao mesmo tempo, né? Sim. Então, é preciso trazer esse terceiro para mais próximo do primeiro, né? Então, tem que alavancar. E não há saída, a meu juízo, sem desenvolvimento econômico associado à educação. Concordo. Isso produz uma química que leva uma sociedade mais justa no futuro. Eu luto por essas causas, né? Mas eu estou preocupado. Mas eu acho o seguinte, isso é processo. Vamos lá, eu sou otimista, eu não acho que há, assim... Eu acho que a estrutura brasileira é suficientemente sólida para impedir retrocessos. Tem que olhar para frente, tem aí um processo eleitoral, que venham os debates e as pessoas possam avaliar quem melhor pode representar no parlamento e no futuro nos governos, né? Claro, claro, claro. Assim, eu achei que foi uma, assim, em alguns casos foi uma pataquada, né? Não sei se é esse o termo, não sei nem falar. O episódio. Eu estou aqui falar mais rebuscada, que é o episódio, a votação em si, assim, e especialmente aquela questão do Bolsonaro com o Jean Wyllys, né? Rapaz, eu estava do lado. Então, quantos esmaios... Eu estava do lado, quando ele sacou, sacou o, como é que é o nome, os perdigotos, pá, e eu estava do lado porque... Não te atingiu, não? Não, não, enfim, JJM é porque era chamada por letra alfabética, ó, eu estava assim, mas por uma... Eu vi o movimento, né? Eu estava do lado, me lembro dessa cena, mas não filmei, não, mas eu me lembro dessa cena. Agora, é, tem essas patuscadas, essas coisas assim, eu não sei porque eu me lembro. Estavam falando de futebol, essas coisas gozadas, cara, desculpa aqui, a conectividade é zero, mas que nos hinos nacionais que eram entoados na Copa do Mundo, aí vinha o Cacete Planeta, e cantava com as roupas ornamentadas, como se fosse daquele vink, etc., daqueles países e tudo mais, os brazões, as mortes, etc., e falavam assim, coisas gozadíssimas, o tal do... Ai, meu Deus do céu, que flamenguista. Bussunda? Eu falei Bussunda. Bussunda, né? Não sei porque eu me lembrei do Bussunda agora, porque houve situações... Porque foi uma comédia, né? Houve coisas assim, houve coisas assim, exatamente. Foi uma comédia, né? Morreu cedo, né? É, eu tive aqui com... Foi velado na Gávea. Sim, sim. Eu tive aqui com... Com... O Hélio. O Hélio de la Peña e o Marcelo Madureira. O Hélio é flamenguista, não, né? Não, é o Botafoguense. É o Botafoguense. Mas o Marcelo é muito flamengo. Marcelo é flamengo. Calma aí, não sai do vídeo ainda não, que não acabou. Eu tenho um recado pra você. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no Corte do Barba, ativa as notificações e comenta o que você achou, além de se inscrever no Barba Cash, o nosso podcast, pra você assistir esse e outros vídeos, beleza? É nóis, tamo junto e eu fui.